Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer, sou a Lucilena Cimento, oi Rian. Oi gente. Pessoal, hoje estou com uma receitinha para compartilhar com vocês aí, deliciosa, viu? Vamos fazer um pudim de padaria ou um bolo mole de leite, né Rian? Gente, uma receitinha simples, fácil, fica deliciosa. E o diferencial do nosso pudim ou do nosso bolo é uma caldinha que vai ali por baixo e vai fazer toda a diferença, viu pessoal? Então para dar início a nossa receitinha, a gente vai estar fazendo primeiramente a nossa caldinha, tá? Coloquei uma panela, eu vou estar colocando duas xícaras de açúcar, açúcar refinado ou cristal, tanto faz. E vamos precisar também de uma xícara de água. Então, vamos ali derreter esse açúcar. A princípio não precisa estar mexendo, viu gente? Basta ligar, e quando ela começar a derreter assim em volta, aí eu já mostro para vocês, tá bom? Então, pessoal, comecei a mexer agora, que ela começou a dissolver assim em volta e o tom é esse, ó. Não deixem queimar muito, senão a nossa caldinha fica amarga. Gosto de mostrar, né Rian? Que apesar de ser simples, muita gente tem dúvidas quanto ao ponto. Agora, gente, aquela xícara de água eu já esquentei, ó. A gente vai colocando ela aos poucos e mexendo, tá? Até terminar toda essa água, ó. Ela não vai empilatar muito. Já mostro para vocês, tá bom? Então, ó pessoal, caldinha pronta, olha para vocês verem, né? Agora aqui, gente, eu tenho uma forma, ó, de média para grande, viu? Essa minha é média, pode ser retangular, quadrada, que vocês tiverem, tá? Vamos colocar essa caldinha aqui, deixar ela aqui esfriando um pouquinho e a gente já volta para bater o pudim, tá bom? Então, pessoal, aqui agora a gente vai estar batendo o nosso pudim. Para colocar aqui no liquidificador, a gente já tem aqui, ó, cinco ovos. É tudo muito simples e fácil de fazer e fica maravilhoso, viu? Cinco ovos. Também a gente vai estar colocando aqui um litro de leite integral, uma xícara de açúcar refinado, tá? Ou cristal, o que vocês tiverem, tá bom? E também aqui a gente coloca três colheres de sopa de manteiga ou margarina, já para bater aqui junto e uma caixinha de leite condensado. Primeiro a gente vai ali agora bater por uns três minutinhos isso tudo aqui, tá bom? Já voltamos com vocês. Então, ó pessoal, eu bati ali por três minutinhos, aí ia ficar muito cheio, eu tirei um pouco do líquido para a gente estar batendo também aqui a farinha de trigo, aí depois a gente pega e junta. Então, aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, uma observaçãozinha é sem fermento, viu pessoal? Então, a gente já coloca aqui o trigo, a gente precisa bater bem batidinho, que é para o nosso pudim ficar bem cremoso. Ou bolo mole, né? E também, gente, a gente já coloca aqui para dar aquela pulsada junto, um pacotinho de queijo ralado, tá? Opcional, aí se vocês quiserem gostar e também pacotinho de 40 gramas, tá? E também 50 gramas de coco ralado. Pronto, agora a gente vai dar aqui mais uma batidinha leve, só mesmo para dissolver esses ingredientes e voltamos para colocar na forma. Então, ó pessoal, eu já bati, juntei o restante, está tudo aqui. A nossa forma, vocês passem assim por toda a lateralzinha, tá? O caramelo. E agora a gente coloca aqui a nossa massa, com o apoio de uma colherzinha, para não fazer aquele furão logo, ó, de imediato, a gente coloca todo o nosso pudim aqui. A forma é ideal para esse tamanho de receita, né? Gente, agora o nosso forno já deve estar ali, né, pré-aquecido e também a água, né, que a gente vai colocar aqui na nossa forma, já deve estar quente. Então, eu vou colocar ela aqui, pessoal, olha, e vou despejar. Não precisa colocar papel alumínio, viu, pessoal? Não precisa não. Aqui essa água minha aqui já está fervente, tá? Vou colocar ela aqui e a gente vai levar ali no nosso forno. Coloque também umas gotinhas de vinagre para que a nossa forma não fica pretinha depois. Pronto. Gente, agora mais ou menos uma horinha para assar, tá? Ele demora um pouquinho e a massa é assim mesmo, não se assuste. Ah, não vai dar certo, a massa é muito líquida, é assim mesmo, tá bom? Então, é isso, vamos assar e daqui a pouco a gente volta para vocês verem como ficou. Então, meus amores, voltamos aqui com o nosso bolo mole, né, prontinho. Gente, foi uma horinha ali no meu forno, mas vale lembrar que vai depender de cada fogão, né? Sim. Uns é mais rápido, outros demoram mais um pouquinho. E é isso, olha, tá soltinho, ó, para vocês verem, por conta da caldinha. Tá morninho e o ideal mesmo é que a gente desenforme ele assim ainda morninho por conta da calda. Se a gente põe logo para gelar, ela endurece, né? Mas se o caso você colocar na geladeira, depois é só dar uma amornadinha ali na boca do fogão, né, que solta facilmente. Então, é isso, vou desenformar aqui nosso bolinho, essa única forminha minha que cabe, já mostro para vocês, tá? Então, pessoal, olha para vocês verem, solta facilmente, tá aqui, olha que belezura que fica, né, Rita? Sim. Então, ó, agora vamos partir, que a gente quer também ver por dentro como ficou, né, Rita? Então, vou partir assim, ó, tipo uma pizza, aquela fatiazinha de pizza, gente, olha, bem macio mesmo. Então, olha, aqui a gente tira assim também, olha isso, e vamos puxar aqui com esse negocinho aqui, ó, para vocês verem como fica lindo e maravilhoso. Olha, gente. Então, é isso, ó, pessoal, olha que lindinho que fica, né? Isso fica uma delícia, né? Então, é o famoso pudim de padaria, bolo mole de leite, com essa caldinha aqui, né, Rita? Sim. Por cima, olha, gente, maravilhoso, né? Então, vocês nunca comeram um bolinho assim, tão delicioso esse bolinho de leite. Olha, gente, bem macio mesmo, ó, para vocês verem. Então, é isso, maravilhoso. Então, espero muito que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Façam aí, que vai agradar no geral, tá bom? Se gostou, já sabe, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, que vale muito a pena fazer essa maravilha aí para a família, né, Rita? É isso, pessoal. Fica com essa imagem linda de hoje. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui. Tchau, tchau. E aí Obrigado.